Faço a mesma pergunta para o senador Marcos Rogério. Um mês de CPI, o que a comissão já conseguiu demonstrar, senador? Olha, a CPI até agora não conseguiu demonstrar, do ponto de vista probatório, nada, absolutamente. Eu discordo do meu colega senador Otto. Os depoentes que compareceram à CPI com a HC, com habeas corpus de baixo do braço, não foram com esses habeas corpus para evitar ter que falar, eles foram com habeas corpus de baixo do braço para se defender dos abusos, das arbitrariedades, dos excessos, do abuso de autoridade. Foram com a HC para serem respeitados, apenas por isso. Tanto que a oposição dizia que com a HC, Pazuello e a doutora Mayra não falaria a CPI. Os dois foram e falaram de todos os temas, de tudo que foi questionado. Mas realmente, nesses casos, tanto o relator quanto outros membros da CPI não tiveram a mesma performance ameaçadora, constrangedora com relação a esses depoimentos. Agora, do ponto de vista da coleta, eu acho que a fase da CPI, essa fase da CPI é a fase da coleta de dados, de informações, de evidências. É isso que é o período de instrução da CPI. Nessa fase tem que buscar. Então, você ouve a testemunha de um depoente, você coleta um documento, esses documentos estão chegando. Do que foi apurado até agora, no campo das ações e omissões, não é possível determinar conduta que seja considerada criminosa. Obviamente que, se você considerar a questão de erros da administração, eu acho que erros da administração federal, as estaduais e municipais, todos erraram tentando acertar. Aliás, não só o setor público, o setor privado e de comunicação também errou. Errou muito, errou feio. No início da pandemia, quando o país, o meu presidente, decretou a questão da emergência nacional, veículos de comunicação, por exemplo, não queriam suspender o carnaval, porque achava-se, naquele momento, que esse não seria um problema. Era só uma gripezinha. Outro dizia, isso aí vai ficar na China, não vai chegar no Brasil. No meio do carnaval, nós já estivemos pipocando casos Brasil afora de Covid-19. E boa parte desses casos, talvez, tenha sido trazido justamente por turistas que vieram para cá, contaminados com a doença, e de lá para cá, a situação se propagou. Então, acho que, do ponto de vista probatório, até esse momento, nós não tivemos evidências que caracterizem crimes contra o governo. Agora, é fato que nós estamos diante de uma situação onde os membros da oposição trabalham uma linha, uma narrativa. Tem uma narrativa muito forte. Então, quem ouve ali o relator e alguns membros da oposição falar, parece que está diante do maior crime cometido contra o Brasil e que já tem um culpado antecipado. Elegeram o presidente da República como o grande vilão, como o grande culpado. Parece que governadores e prefeitos passaram longe da questão da pandemia. Agora, nessa última semana, nós conseguimos aprovar requerimentos que vai apontar as investigações da CPI também para os estados e municípios. Nós queremos saber como é que foi aí o Covidão, porque bilhões e bilhões de reais foram destinados aos estados e municípios. É possível que tenha havido boa gestão em alguns lugares, mas é possível que tenha havido má gestão e mais do que isso, condutas criminosas também em relação ao uso dessa verba. Boa tarde, aqui é a Natuza perguntando para o senhor. Eu gostaria de saber, aí a sua, é uma pergunta para o senhor, não é uma pergunta em relação ao governo Bolsonaro. Por que o senhor defende mais a cloroquina e muito menos a vacina? Olhei as suas redes sociais, o senhor fala de vacina uma minoria de vezes. E na cloroquina o senhor fala muitas vezes, e tem sido assim na CPI também. Eu queria saber qual é a razão. Natuza, eu agradeço a sua pergunta, ela é muito importante e pertinente, mas está equivocada do ponto de vista do que eu defendo. Quem me conhece na minha atuação no parlamento e fora do parlamento sabe que eu não sou defensor de cloroquina ou de outro medicamento. Eu sou defensor da liberdade do médico para prescrever medicamento. Quem administra medicamento ao paciente é o médico. Agora, esse medicamento foi um medicamento que num dado momento houve a distribuição Brasil afora e muitos médicos que administravam naquele momento continuam administrando hoje. Agora, por que eu trouxe esse tema à baila na CPI? Não é porque eu queira defender o uso da cloroquina, porque a CPI, num dado momento, ela começou a tomar a direção não da CPI da pandemia, mas se transformou na CPI da cloroquina. Os senadores da oposição falavam só em cloroquina. Me parecia, ali na CPI, que o problema do Brasil na pandemia não era a Covid. O problema era a cloroquina. O que mata não é a Covid, o que mata é a cloroquina. Essa foi a retórica da oposição. Então, quando eu trouxe esse tema para poder apresentar a CPI, não é a defesa do uso da cloroquina. É a defesa do bom senso, da racionalidade, da honestidade intelectual. E aí eu trouxe a fala dos governadores lá atrás, quando eles defenderam o uso da cloroquina. Aí eles disseram para mim e para a mídia, não, trouxe vídeos antigos, isso é questão vencida. Eu fui atrás das evidências, eu já tinha dessas evidências. E aí eu mostrei, olha, os estados continuam adotando esse protocolo. Inclusive, o estado de Alagoas está ativo até hoje. Eu estava olhando a agenda da CPI para as próximas semanas e senti a falta de um nome, que é do ex-ministro e deputado federal Osmar Terra. Me parece que quando se fala de gabinete das sombras, ele que é conhecido como um conselheiro informal do presidente Jair Bolsonaro, deveria ser ouvido para uma CPI que se dispõe a tratar da pandemia em todos os seus aspectos, não? Veja, a CPI não quer ouvir os principais personagens disso que eles chamam de gabinete paralelo. Não convidaram ou não convocaram o ex-ministro Osmar, que na verdade não foi ministro da Saúde, foi ex-ministro da cidadania e é um parlamentar, e é um médico. Eu apresentei o nome do pastor Silas Malafaia, que é um conselheiro do presidente, porque eles falam muito em gabinete paralelo, e eu apresentei o nome dele. Eles negaram, eles não quiseram convidar, arregaram na convocação, no convite, porque na verdade tanto o ex-deputado, quanto pastores ou personalidades, você não convoca, você convida. Mas não aceitaram, não aceitaram. Aí foram convocar lá o Felipe Martins, que participou numa reunião aqui, o Acular, foram convocar a pessoa que auxiliava o Pazueiro na questão do marketing, um profissional do marketing, enfim, convocar o Ventralbe, que fez alguns vídeos fazendo alguma coisa. Ou seja, os membros da oposição na CPI, eles praticam aquilo que eles acusam os da base do governo de fazer, que é de gerar obstrução. Como eles estão interessados apenas na narrativa e não na coleta de dados, de provas, de fatos, para instruir o processo e lá na frente fazer um relatório, porque eles não contam com o relatório final. O relatório dos membros da oposição já está sendo apresentado no dia a dia. Já tem uma sentença debaixo do braço, e apenas repetem ela todos os dias, condenando o presidente da República. Que nem investigado é, mas a oposição trabalha dessa maneira. Com relação à questão, foi falado aí em relação à questão da vacina, é claro que eu defendo a vacina, defendo, acho que é o grande avanço que nós, a humanidade, não só o Brasil, pode oferecer para o enfrentamento à pandemia. Mas está se criminalizando. Duas coisas. A CPI está cheia de paz da ciência. Agora a ciência virou objeto de culto. Sabe? Como se a ciência tivesse todas as respostas para todos os problemas. E a ciência que vale é só a ciência que está dentro da lógica do que esses defendem. eu prefiro a ciência médica que está no dia a dia, atuando com o paciente. Eu não me meto a discutir aqui essa questão técnica da medicina, não. Mas eu, como parlamentar, como senador, e é a condição que me investe para estar no Senado, eu sei fazer a análise daquilo que é importante ser debatido ali. E o que estão discutindo ali é a criminalização dos procedimentos médicos, do ato médico. Isso é lamentável. Muitos médicos do Brasil afora continuam administrando, a partir da sua experiência, do seu conhecimento médico, protocolo contra a Covid. Agora, você não ouve falas desses senadores contra quem usa a azitromicina, contra quem usa o corticoide, até contra a invermectina. Você não tem uma fala tão veemente. Por quê? Porque não teve o ato do presidente tirando do bolso e mostrando. É uma questão ideológica. É uma questão política. O que mata mais? O atendimento precoce ou o fique em casa? E não o fique em casa, que foi dito lá atrás, mas é o fique em casa de hoje. Porque se não tem na receita, então não me dedique. Eu acho que esse é um caminho muito ruim. Esse debate é um debate que não pode ser politizado como está. Importante essa pergunta sobre as vacinas. O Brasil já tem contratado mais de 600 milhões de doses de vacinas. É importante que se diga isso. E depois que o primeiro país teve o primeiro vacinado, menos de 50 dias depois, o Brasil já estava vacinando também aqui. Agora, essa questão do uso de medicamento, eu vou repetir para deixar clara a minha posição. Eu não recomendo uso de medicamento A ou medicamento B. Eu defendo a liberdade dos médicos para prescreverem. essa questão que o senador Otto está falando, eu estou aqui com um documento na mão lá do estado de Alagoas. Eu mostrei esse documento lá na CPI e falei exatamente qual é o protocolo de Alagoas nesse momento atual para o tratamento da Covid. O bom jornalismo pode investigar. Entra no site do portal da saúde lá da Secretaria de Saúde de Alagoas e pega na página 2, figura 2, quais são os medicamentos? Página atualizada. Rendezivir, que o Otto conhece, inclusive defendeu a regularização, a regulamentação pela Anvisa, cloroquina, hidroxicloroquina, transfusão de plasma convalescente e corticoides e outros medicamentos mais. Está ativo lá. E aí? Comete crime também o governo de Alagoas ao estabelecer o tratamento precoce e esses medicamentos? Comete. Comete, sim. Outros estados, o estado do Amapá, São Paulo, distribuiu cloroquina até agosto do ano passado. Então, esse tema está politizado. Agora, você tem ali aqueles que defendem, que é contra qualquer tipo de medicamento. teve até um autor que tentou colocar um projeto de lei para criminalizar, criminalizar o ato médico que prescreve medicamento sem que ele tenha na bula indicação para aquele caso. Sabe o que significa isso? Um crime contra os pacientes, um crime contra o médico. Quer ver o negócio? O paciente que tem uma doença rara tem medicamento com prescrição na bula para ele? Não tem. O caso da pandemia também não. Nesse momento, a nossa defesa tem que ser a defesa do atendimento precoce. Eu defendo o atendimento precoce. Não é o tratamento profilático. Atendimento precoce na hora certa. Eu não fico em casa e defendo vacina. Mais de 600 milhões de doses já contratadas para atender os brasileiros. Erros todos cometeram, mas eu não vejo até agora crime cometido em relação a essas apurações da CPI. Vou passar para a Natuz e depois para a réplica do senador Otto Alencar. Só para fazer rapidamente duas pontuações a partir do que o senador Marcos Rogério falou, Maria. Essa semana mesmo o senador Marcos Rogério, o senhor senador, disse assim, se não tomar cloroquina, vai tomar o quê? Então não é fato que o senhor não defende um remédio A ou um remédio B. O senhor faz isso quase que diariamente na comissão parlamentar de inquérito. E o outro ponto é que o senhor fala da política do Fique em Casa e aí eu acho que o senhor tem todo o direito evidentemente de ter a sua opinião, mas o senhor foi a uma manifestação recentemente, ou seja, o senhor não é simplesmente contra a política do Fique em Casa, o senhor é a favor da política da aglomeração, senador. Qual manifestação que eu fui a sua? O senhor postou, está nas suas redes sociais em Brasília, o senhor está postando a manifestação dizendo que nunca viu um momento tão bonito assim, o senhor se não estiver na manifestação, o senhor está estimulando para os seus seguidores que eles vão às manifestações. Não importa, o senhor está estimulando dizendo que aquele foi o momento mais bonito que o senhor viu no Brasil. O senhor está estimulando sim aqueles que o seguem, que acreditam no senhor, que vão às manifestações, porque o senhor está admirando aquilo, tem fotos suas, inclusive, ao lado de outras pessoas, com chapéu, com bandeira brasileira. Então, o senhor está com o seu gesto estimulando isso. Eu não fui na manifestação, mas sim, eu admiro a manifestação popular. A liberdade do povo de se reunir é uma garantia constitucional. Neste momento, senador, só não estimulo. Mas neste momento, senador, nós estamos às vésperas de uma possível terceira onda. Nesse momento? Não vejo. Assim, veja, ali é a manifestação do povo. Há garantias constitucionais para isso. Eu não vou, não fui na manifestação, participei de um almoço, não fui na manifestação, mas se insurgir contra movimentos democráticos, me parece algo que vai totalmente contra aquilo que assegura a Constituição. Não é isso, senador. Não é isso. Senador, não é se insurgir, o senhor não deturbe as minhas palavras, porque não é isso que eu estou dizendo. Mas se fosse movimento, se fosse movimento para pedir o impeachment do Bolsonaro, certamente que muitos aí estariam aplaudindo. Lamento, mas esse, esse, essa retórica... Não, não é verdade, senador. O problema é, senador, senador, não é verdade, senador. O senhor não vai fazer aqui o que o senhor faz na CPI comigo, porque não há nenhuma justificativa para se aplaudir a aglomeração, independente da pauta dessa aglomeração. Não, não estou aplaudindo a aglomeração. Não é razoável defender a aglomeração de qualquer cor partidária que seja, com qualquer bandeira que seja, não é razoável, senador. E o senhor... Mas você defende, mas aí o seu jornalismo defende a... Aí vocês defendem o pré-jogo de São Paulo. Lá em São Paulo, aí está tudo certo. Quando é futebol, quando é coisa, aí está certo. O senhor está falando do quê? O senhor... O senhor está falando... Senador, eu vou ficar batendo boca com o senhor. Ok. Porque eu acho que o senhor... Deixa eu só concluir, o senhor vai me deixar concluir ou o senhor vai fazer comigo o que o senhor faz com a senadora as mulheres na CPI. Eu vou concluir e aí o senhor faz... O senhor rebate do jeito que o senhor quiser. Você não conhece o regimento do Senado, não há nenhum desrespeito ali. Vou fazer... Eu vou aqui fazer... Senador, Marcos Rogério, eu vou passar a palavra... Eu vou fazer um intervalo. Farei um intervalo, querida Natuza. E não queria te interromper, Natuza, nem tampouco ao senador. Eu vou fazer um intervalo.